Olá pessoal, aqui é o Daniel do canal DR Dicas e Repares, hoje vou dar uma dica com respeito àquela TV que eu mexi, tem um outro vídeo aí falando do botão power, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ele dando uma outra dica, é uma TV monitor da LG 22 MT45D, tá certo? Ela está desmontada aqui, a parte dela aqui, toda desmontada e o botão dela apresentou problema, como eu falei para vocês no outro vídeo, eu fiz um reparo nele soldando, só que ele voltou a apresentar problema novamente, agora vou dar uma dica aqui de solução definitiva para o problema, tá ok? O que eu fiz? Eu simplesmente desmontei o botão, se você não encontrar esse botão para trocar, o botão power da TV, se você não encontrar, eu não encontrei em lugar nenhum esse botão, na internet, no mercado livre, em lugar nenhum, então o que eu fiz? Eu desmontei o botão, eu vou aproximar mais um pouquinho aqui para vocês verem, olha lá ó, vou mostrar aqui ó, aqui essa parte interna do botão, tá vendo? São quatro contatos aqui dentro, mais um no meio, então o que que acontece? É só tirar aqui ó, a parte que fica, uma latinha que fica aqui, inclusive a minha até sumiu, antes de eu fazer o vídeo eu procurei aqui, não achei, tira a latinha, aí sai essas partes aqui ó, vou mostrar para vocês ó, ó, isso aqui é que faz o contato lá dentro ó, certo? Desmonta tudo isso daqui lá ó, ok? Desmonta tudo, aí simplesmente o botão vai perder a sua função, é lógico que depois eu vou montar ele ali sem os contatos, tá certo? Eu vou mostrar para vocês ó, que mesmo desmontando ele ó, igual eu fiz aqui ó, ele vai funcionar de boa, veja bem, eu já liguei a televisão na tomada, vocês estão vendo aqui o LED aceso, agora eu vou ligar a TV ó, deixa eu recuar um pouquinho o zoom aqui, vou recuar aqui e vou mostrar para vocês ó, vou ligar a TV ó, já ligou, tá certo? Ó, tá funcionando, aumentar o volume, o volume, subir um pouquinho aqui, aumentar o volume ó, diminuir, tudo aqui no botão ó, 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 controle ó, mudar de canal, a gente pega aqui um canal aqui para gente ver, ó, não pegou esse, esse também não deve pegar, o sinal aqui tá bem ruim ó, mas tá mudando de canal, tá observando ó, ó, tá certo ó, tá mudando de canal normal, aumentando o volume normal ó, mudei de canal novamente, ó, tá certo ó, tá funcionando, então pessoal, é isso ó, se a sua TV apresentar, vou desligar aqui a TV ó, ó, vou desligar ó, o LED acendeu novamente, se você enfrentar problema com esse botão Power da sua TV, TV, não importa qual TV não, a maioria dos botões Power são de joystick, funciona dessa forma, você pode desmontar ele, ele vai perder a função, você vai trabalhar apenas com o controle remoto, tá certo? vai resolver o seu problema, que às vezes você não encontrando o, a plaquinha do botão Power, do sensor, você faz dessa maneira que vai resolver o seu problema, tá ok? Então ficou essa dica aí, quem gostou dá um like, compartilha, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para receber mais dicas quando eu postar vídeos, falou? Obrigado, até mais, tchau!